Salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Sou o Santos Chávez, do Impacto do Celo Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês, pessoal Comprei um produto aqui Que eu acho que é um sonho de muitos técnicos Que estão na bancada E aparelham em placa Comprei uma câmera térmica 3D E vamos abrir aqui o pacote Ver como que vai chegar Ver se está tudo ok Lembrando que esse é Um item muito caro aqui no Brasil Em torno de 7 mil reais No AliExpress Eu comprei e saiu em torno de 3.500 reais Vou deixar aqui embaixo No link da descrição pra vocês Do vendedor Se vocês quiserem dar em contato Vou mostrar aqui pra vocês as informações que vem aqui Santiago, Cavalcante Ferreira Soeva, bababá Eu não vi aqui informações de valores Igual outros itens que chegou pra mim Creio que talvez por isso seja um modelo de envio Que não seja taxado Pesquisei esse vendedor No Brasil tinha sido feito 25 vendas Ninguém tinha sido taxado Tá, muito Muito legal Vale muito a pena Tá Se você também quiser adquirir no Brasil também Fica à vontade Cada um escolhe aí A melhor maneira pra ser Então vamos aqui agora abrir Vamos abrir aqui Vamos ver como que vem Vem muito bem Engrulhado Por dentro Por dentro ainda tem Vem mais saco de bolha Por dentro Vem saco de proteção Aqui é o saco de bolha O saco de bolha Vamos proteger Tá Muito bom Aqui é o saco de bolha Ó Vamos achar pra vocês Que acabou de chegar Ver como que vem Vamos abrir aqui Um pouquinho Marcado Aqui E aqui E aqui também Mister 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 E esse é o bato Um cachorro muito limado E esse é o bato Da Timo Foto E adorável Bom Está aqui Essa daqui Foi mais um sonho Realizado aqui Na Limpacto do Céu Eu vinha Eu vinha Namorando ela já Há bastante tempo E Tem bastantes modelos No mercado aí De Que você usa Em caixa de celular Então de 800 900 reais Então eu Decidi Trabalhar mais um pouco Juntando dinheiro E comprar essa aqui Porque essa aqui Eu acho que é A mais O Miseratron É um gênio No mercado hoje Ela é 3D Depois eu vou mostrar Para vocês O funcionamento dela Então é isso aí Estou muito feliz Acabou de chegar Meu brinquedinho Logo mais Aposto para vocês aí Instalar no programa Funcionando Como que ela vai estar Isso aí Tamo junto Forte abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma